Olá, boa tarde para vocês, estou aqui ao vivo no estúdio da Vibe Mundial, para quem quiser estar ligando para cá no segundo bloco, eu estou com jogo de búzios, é como eu sempre digo, a vida é cercada de mistérios e hoje a gente vai nesse primeiro bloco que a gente tem, a gente vai tocar nesses assuntos que a gente sempre tem muito para falar quando a gente entra dentro dos mistérios, então é 0 operadora 11 3171 0221, o telefone aqui do estúdio, onde eu estou ao vivo, 0 operadora 11 3262 4490, você pode estar ligando para cá, vou atender também pelo Facebook da Vibe Mundial, ao vivo, você entra lá, dêem seus likes, compartilhem, para que outras pessoas possam ter acesso a tudo que a gente fala aqui, porque a gente acaba sempre dando o caminho para o outro, ajudando, porque muitas pessoas pessoas têm necessidade, às vezes está passando por fases, a gente passa por momentos muito difíceis na vida, a gente precisa estar conectado, é quando às vezes você, num momento que você está sentindo que você está precisando, quando você ouve algo que toca teu coração, muitas situações despertam em você, desperta a vontade de você buscar, a vontade de você viver e a gente está sempre fazendo com que você pare para pensar, é importante isso, a nossa vida, ela é cíclica, muda o tempo todo, tudo, e a gente busca o tempo todo, tentar entender tudo que a gente passa. Vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente inicia nosso programa de hoje. Pois livraste minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de tropeçar, Salmo 116, versículo 8. Hoje nós vamos falar de destino, né? Muitas pessoas, e que por incrível que pareça, as pessoas têm uma coisa de querer saber se está no destino aquilo que elas estão buscando, se elas realmente têm no destino determinadas situações, falar de destino é uma grande incógnita para nós, né? O tempo todo a gente quer saber, quando a gente conhece alguém, a pessoa quer saber se tem caminho para ser feliz, quando você busca um emprego, Ah, pai, é aquele emprego, será que eu vou crescer naquele emprego? Eu vou colher frutos naquele emprego? Os mistérios, eles sempre estão muito próximos de nós. A gente tem que entender que nós passamos, mas Deus é a eternidade, né? Aqui existem situações que a gente precisa muito saber lidar e muito saber entender, até mesmo as coisas de Deus, né? Porque o orixá, quando ele escolhe você para caminhar nessa vida, ao teu lado, para caminhar juntinho de você, ele jamais pode interferir nos exígnios de Deus, porque muitas pessoas falam, nossa, pai, mas eu passo tanta prova e eu sou do santo, nossa, pai, a minha vida, às vezes, eu fico pensando, eu queria tantas coisas, tantas possibilidades no meu destino e eu não consigo, parece que as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas a gente precisa entender que a nossa fé, ela nos transforma e nos ajuda a trazer uma leitura para a nossa vida, né? A saber lidar com muitas dores que a gente muitas vezes, se você estiver sozinho, você não vai conseguir, mas se você estiver com a fé ao teu lado, você consegue, você consegue se superar. Tem até uma historinha bíblica, né, que fala sobre o destino, que é a história de Jonas, né? Jonas era um missionário de Deus, né? E foi incumbido a ele que ele fosse a uma terra chamada Nínives. E ele precisava, e aquela terra, ele tinha muito medo, porque era uma terra muito populosa e grande. Então, ele tinha medo de não conseguir cumprir a missão de Deus. E ele tentou, né, se sabotar, porque quando a gente tenta sabotar Deus, a gente se sabota. Quando a gente pensa que Deus não está enxergando a nossa vida, a gente acaba descumprindo a nossa missão, ou a gente acaba tendo que voltar atrás, muitas vezes, como eu digo aqui. O que aconteceu com ele? Ele pegou um navio para ir para uma outra terra. Mas houve uma tempestade e ele caiu no mar. Foi devorado por um peixe muito grande. Esse peixe, ele ficou três dias e três noites dentro desse peixe. E ele rezava para Deus, ele rezava Deus, ele orava muito para que ele pudesse sair vivo dessa situação, ele viu a fúria, né, de Deus, com relação àquilo que ele tinha escolhido e que não era realmente, ele sabia que não era a missão dele. Ele tinha sido incumbido, Deus já tinha avisado que seria em Nínive, né, a missão dele. E aí, o que que aconteceu? Deus teve a misericórdia e esse peixe grande cuspiu Jonas, vomitou Jonas nas terras próximo ao mar. Então, ele sobreviveu pela misericórdia de Deus. Então, nós temos, não é porque, eu estou contando uma história que é bíblica, nós temos em nós que temos sabedoria. Porque quando a gente escolhe um caminho que não é o nosso, quando a gente escolhe aquilo que não está na nossa vida, a gente vai ter que voltar para trás, a gente vai ter que se redimir, a gente não consegue se esconder aos olhos de Deus, né. Então, é muito perigoso você julgar, é muito perigoso você achar que você é dono e determina o teu destino. Nós temos parte em sermos determinados, né, em queremos chegar a algum lugar, mas Deus tem um propósito na nossa vida. A gente não tem como fugir desse propósito, gente. Então, tem pessoas que falam assim, eu quero ser, eu quero ser próspero, eu quero ter muita coisa, mas a prosperidade não está no caminho da pessoa. E não é porque ela está dentro da religião espírita, do candomblé, da umbanda, não é porque ela é uma pessoa espiritualizada que essa riqueza vai chegar até ela. Porque isso aí não é uma condição que você escolhe na tua vida, é uma condição que já vem dentro dos desígnios de Deus, né. A prosperidade, a riqueza está dentro dos desígnios de Deus, como Deus escolheu Davi para ser um rei, né. E Davi, ele tinha uma promessa de prosperidade na vida dele. E foram passando o tempo, passando o tempo, Davi até pecou contra Deus porque ele começou a duvidar, ele começou a desacreditar, por mais que ele, que ele sabia que existia essa promessa. Nós temos muitas vezes que buscar ajuda para sabermos o que vai acontecer com a nossa vida, porque muitas vezes você fica perdido. E Deus acaba sendo o nosso GPS. É porque Deus é quem vai nos seguir, nos direcionar, nos encaminhar para aquilo que realmente está no nosso destino. Porque existem algumas coisas que podem tirar você do caminho. O que pode tirar você daquilo que você está indo, para onde você tem que chegar. É quando você não está bem, por isso que a gente fica dizendo que você tem que estar buscando dentro da espiritualidade, você tem que ficar bem com você mesmo. Você tem que ter equilíbrio com as coisas, com as coisas que estão perto de você, seja com a sua família, seja com as pessoas que você conhece, equilíbrio emocional, que muitas vezes a pessoa, quando não está com a mente boa, ela pode se enfraquecer muito. Então isso a gente diz para que você não saia do caminho, porque tem pessoas que saem do caminho porque elas absorvem situações que as deixam enfraquecidas. A gente não pode se enfraquecer demais. Nós temos que despertar algo em nós para que a gente consiga entrar no nosso destino, entrar no nosso caminho. Porque eu conheço e digo para vocês, eu sempre cito essa frase, porque eu tenho muitos anos de mesa de jogo, de oráculo, e eu jogo muito, jogo quase que o dia inteiro, trabalhando para as pessoas, ajudando as pessoas, seja com a palavra, seja com o apoio espiritual, de dizer, vamos ver o que vai acontecer, faça isso, faça aquilo, para que a gente possa ter uma resposta. Então nesse tempo todo, eu vi muitas situações de pessoas que se perderam durante o caminho, mas tinha um caminhar tão lindo, que a gente se admira pelo caminhar que a pessoa tinha, mas as pessoas ficavam perdidas. E o que entra nos mistérios hoje, o que faz parte desses mistérios, são as pessoas querendo saber, pai, qual faculdade eu faço, para qual profissão eu vou, eu tenho um caminho para ter meu trabalho próprio, para ser empresário, pai Anderson, eu tenho um caminho para trabalhar na espiritualidade, que é o meu desejo, eu tenho muita vontade de seguir caminhos de terapias alternativas, eu tenho muita vontade de seguir esse caminho, será que este é o meu caminho na terra, de trabalhar com a misericórdia divina, com as coisas de Deus? Pai Anderson, eu quero arrumar um bom emprego, eu não nasci para trabalhar por conta própria, porque eu me perco, mas eu quero um bom emprego, eu quero ser feliz, será que eu tenho esse caminho? Outras pessoas falam da paixão, ai pai Anderson, eu queria tanto ser feliz com uma pessoa, me realizar, era tudo que eu queria hoje, então a gente vê que as pessoas ficam buscando o tempo todo, as pessoas tem dúvidas o tempo todo, as pessoas elas almejam as coisas e elas querem saber se aquilo que elas querem, que elas desejam, estão dentro do caminho delas, porque as pessoas muitas vezes elas se perdem, mas elas se perdem de um jeito no destino, que é o próprio negativo, a ansiedade, a tristeza, a frustração, as decepções amorosas, ou mesmo profissionais, ou mesmo as decepções com pessoas, fazem com que a pessoa saia do caminho, né? A pessoa não é que ela deixa de ser guerreira, não é que ela deixa de ser forte, não é que ela ela deixa de ser um ser de Deus divino, iluminado, nada disso, é porque nós temos que ter uma obrigação com a nossa energia, nós temos uma obrigação com aquilo que está dentro de nós, porque Deus quer que a gente seja feliz, Deus quer que a gente se encontre aqui nessa terra, ele é muito sutil em mostrar, ele é muito sutil em avisar, ele pode usar quem ele quiser, da forma que ele quiser, ele é muito sutil, mas nós precisamos ter essa sensibilidade para poder entender Deus, as pessoas muitas vezes não conseguem entender, e isso me admira, porque muitas pessoas elas estão num problema e elas estão cegas muitas vezes, elas conseguem viver uma cegueira, né? E eu, nesse tempo todo de trabalho, gente, eu percebi muitas coisas, as pessoas têm às vezes um grande tesouro dentro delas, mas elas passam as provas e elas não conseguem enxergar esse tesouro, elas não conseguem sentir que tem esse tesouro dentro delas. A gente, muitas vezes, fala assim, ah, se Deus quiser, eu vou conseguir, ah, se Deus quiser, as coisas virão para mim, ah, se Deus quiser, não, a gente tem muito o que querer também. A gente precisa entender Deus e ninguém foge dos designos de Deus. Quando você pega um caminho que não é o seu, você vai ter que voltar, você volta a estar casero muitas vezes. E nesses anos todos, a gente vai vendo pessoas que andou com uma velocidade muito grande e depois se perderam lá na frente no caminho. elas se perdem com muita facilidade, né? Pessoas que tiveram grandes... a gente até já viu pessoas que ganharam na Mega Sena, ficaram pobres, a gente já viu pessoas, a gente já tivemos situações onde pessoas ganham prêmios, né? Elas são, elas são assim, agraciadas com a sorte e depois elas voltam à estaca zero. Então a gente tem que perceber o seguinte, nós temos que perceber que nós trazemos energias em nós, nós trazemos tudo o que a gente precisa dentro de nós, mas nós temos que trabalhar isso em nós. Porque se você quer uma coisa, mas isso não está dentro de você, não adianta você buscar, porque você não vai encontrar isso fora de você, tem que estar dentro de você. E quando a gente trabalha com a palavra, a pessoa numa mesa de jogo, trabalha fazendo ações espirituais para ajudar a pessoa e tirar a pessoa da agonia, do sofrimento, da dor, ou do negativo, ou alguma coisa que tenha pego aquela pessoa naquele momento, a gente desperta aquilo que a pessoa tem dentro dela. Não é o sacerdote que faz isso, ele faz um caminho do santo, do orixá para a pessoa. Mas tudo que a pessoa tem com ela é que vai ser despertado. A gente não faz um caminho ao contrário. Não sou eu que vou buscar nada para ninguém, não sou eu que vou lá arrumar emprego para as pessoas, ou montar empresa para as pessoas. Claro que não. É a minha mão que é limpa, é que vai ser usada pelo orixá, porque eu tenho essa missão, porque se eu contar a minha vida também, vocês não vão acreditar. Eu nunca imaginei ser sacerdote na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito frágil de coração, eu sempre fui uma pessoa muito dócil de coração. Quando eu comecei a jogar, eu ficava assim, perplexo. Quando a pessoa me contava uma história triste, eu me emocionava e eu queria chorar junto com a pessoa. Então eu abria um portal onde eu acabava absorvendo aquilo que a pessoa estava ali naquele momento. Existia um peso que ficava em mim. Eu comecei a trabalhar isso e eu comecei a pedir para os deuses me ajudar, para os orixás me ajudarem a não me envolver com o problema da pessoa, mas que eu pudesse ajudar aquela pessoa da forma que eu pudesse. Então eu aprendi que às vezes a gente não escolhe. Eu não escolhi esse caminho. Quando o orixá disse, você vai ser isso, você vai ter uma casa, você vai cuidar de pessoas. Não é que eu duvidei, eu nunca duvidei do santo, mas eu achava que a pessoa que ele tinha escolhido era muito frágil para isso. A pessoa que ele tinha escolhido era uma pessoa que muitas vezes eu tive muitos problemas também na minha vida. Eu tive muitas dificuldades de lidar com a minha energia. Eu era muito sensível e sempre fui. Às vezes eu ficava muito depressivo, muito angustiado com as coisas perto de mim. Eu não sabia resolver as coisas. Eu consegui me superar e consegui trabalhar isso e muitas coisas eu consegui me superar através da minha fé, através daquilo que eu acreditava, através daquilo que eu podia. E eu dizia assim, eu não vou envergonhar os deuses, jamais. Eu não vou envergonhar os orixás, jamais. Eu quero dar o meu melhor para eles. Então eu entendi que eu fazia esse caminho, mas o caminho não era meu, porque era um caminho deles. Eles me escolheram para representar ou mesmo para fazer o caminho para levar até a pessoa o que eles precisam que leve. Então é uma palavra, é através do oráculo, é através das cartas, é através das ações que a gente faz. Eu passo um ebó aqui, eu faço um bori, eu faço uma coisa, eu trato da energia da pessoa, eu consigo entender aquela alma, aquela digital através do oráculo, através do jogo que eles estão ali falando. Mas nós precisamos também, gente, ter entendimento do que a gente faz na nossa vida. Nós não podemos ir caminhando pela vida sem direção. Nós não podemos deixar a vida elevar a gente de qualquer forma. Nós precisamos ter um momento na vida que nós precisamos parar aquilo que a gente está fazendo para buscar entender para onde a gente está indo, para buscar entender o que está acontecendo, para que a gente saiba lidar melhor com muitas coisas. É esse o trabalho que a gente faz. Porque as pessoas, elas têm uma tendência muito grande de se perder. Aí elas andam, anos, e depois volta anos de novo para o estaca zero. Então é aquela história de Jonas. Ele tinha o caminho que Deus já tinha escolhido para ele. E ele tentou ir por um outro caminho. Ele desobedeceu a Deus pelo caminho que ele foi. Ele sabia que ele tinha que enfrentar aquilo que ele tinha tanto medo. Mas ele precisou da misericórdia porque ele pecou contra Deus quando ele não quis ir para Nínive. Então era uma terra grande, muito populosa e ele achava que não ia conseguir cumprir aquilo que Deus estava pedindo a ele. nós temos que ter força e ter fé. Essa Nínive para ele é a vida para nós. Porque muitas vezes nós somos covardes, nós temos medo também. Porque quando Deus mostra um caminho, muitas vezes a gente até desacredita. Porque você passa tantas coisas que você fala, não é verdade, não é possível. Mas nós temos tudo dentro de nós. Nós temos tudo dentro de nós. E é ele quem decide. Nós já viemos para cá com tudo escrito, gente. Hoje, quando você passa as suas provas, não pense que ele está de olhos fechados, não. Ele sabe exatamente o que você está passando. Mas você precisa buscar a espiritualidade para estar melhor, para ser um ser humano melhor, para caminhar melhor, para vibrar melhor a sua energia com a vida. É estar no positivo, com otimismo, sabendo que Deus está direcionando a tua vida para onde ele precisa direcionar. Porque os orixás só vão caminhar junto com você, te livrar de muitas situações ruins também, mas muitas vezes não vai passar por cima dos desígnios. Porque senão, todo pai de santo era milionário. Todo filho de santo que estava na Umbanda e no Candomblé era milionário. Se fosse só trazer riqueza. E não é isso que a gente busca. A gente busca estar melhor. A gente busca o caminho que é verdadeiramente nosso. Aquilo que você não vai tirar de ninguém, não vai lesar ninguém, não vai roubar de ninguém, porque é seu. Já está com você. Ele preparou para você. Se ele preparou para você, o que importa é que você está na direção certa. O que importa é que você está no caminho certo. Pode ventar no caminho, mas o caminho é escolhido por ele. É isso que a gente faz quando a gente abre um jogo, um oráculo e a gente usa a nossa honestidade para dizer para a pessoa o que está realmente acontecendo com ela. Para que ela possa se direcionar com a permissão de Deus, com a permissão do Divino Espírito Santo de Deus. A gente não faz nada sem Deus. Gente, ao contrário, a gente acha que pode muito, podemos muito pouco. Porque quando a gente tem tudo dentro de nós, para que a gente possa entender o que a gente carrega, precisamos entender a espiritualidade primeiro. Precisamos entender aquilo que a gente traz com a gente. É isso que eu queria dizer. E todas as vezes que eu venho para a rádio Vibe Mundial, eu peço muito para que eles me inspirem. A inspiração aqui é deles. Para que eles possam tocar o coraçãozinho de vocês, a cada um de vocês, a cada um de vocês que estão ouvindo nesse momento, para que vocês sejam tocados por um grãozinho de fé, nem que seja uma coisinha de fé, de acreditar que tudo pode mudar, de acreditar que tudo, tudo a gente pode através de Deus, né? Através da intercessão e da misericórdia divina e dos orixás que eu acredito muito, confio e eu já vi muitas coisas na mão dos orixás, né? Eu queria dizer a vocês que sábado estarei tocando uma gira de caboclo na minha casa. Quem quiser tá indo, é só, é, é, é um, é um quilo de alimento não perecível. Eu tô tocando todas, todo final de semana, todos os sábados, às dezenove horas, né? Na minha casa, então é um quilo de alimento não perecível, você pode entrar no WhatsApp, 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, dizer pra vocês também sobre as consultas, é isso que eu digo, às vezes a gente precisa se orientar, se direcionar, saber o que está acontecendo, é como um exame médico, é como se você estivesse fazendo um exame médico, né? Você vai no médico, você tá com uma dor, vai fazer um exame, uma ressonância, você vai fazer ali uma tomografia, é o que a gente faz quando joga, ele vai dizer como é que está a sua alma, como é pra onde você está indo, o que que está acontecendo com você, que confusão é essa que tá a sua vida? Nós vamos entender isso através do oráculo, do jogo, né? As consultas não são caras, eu estou ali, uma quadra do metrô saúde, bem próximo de você aí, zona norte, zona leste, zona oeste, zona sul mesmo, né? É grande a zona sul de São Paulo e também atendo por WhatsApp, mensagem de voz por WhatsApp, é sobre depósito bancário, todo o interior de São Paulo, outras capitais, eu tenho atendido muito, né? A rádio Vibe Mundial tem um alcance muito grande, tem um público, né? Da espiritualidade, das pessoas que estão conectadas com tudo isso que a gente fala, com a vida, né? É com a vida, quando você fala de espiritualidade, você tá falando da sua vida, da própria vida, do próprio ser, né? Então, meu telefone é 0 operadora 11 9 84 19 50 90. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Quero dizer o telefone daqui da Vibe Mundial, tô ao vivo no estúdio, 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490, pra quem quiser tá ligando pra cá e também estou na live do Facebook da Vibe Mundial. Compartilhem, deem seus likes, que é muito importante pra gente quando a gente toca nesses assuntos, né? Porque ajuda outras pessoas, a palavra tem muita força, a palavra é viva, né? E a palavra, quando ela é construtiva, quando ela entra dentro de nós, no positivo da gente, ela nos fortalece, fortalece a nossa alma, porque a palavra, ela tem o poder, né? De transformar, de abrir portais, ela tem o poder de chegar onde a gente precisa também, né? Então, assim, é 0 operadora 11 9 84 19 50 90. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Quero agradecer muito o carinho de vocês, dizer que sábado, às 3 horas da tarde, estarei aqui e também estarei tocando na minha casa, né? À noite, às 19 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecível. Convido a todos vocês para ir, tomar um passe, conversar um pouquinho, se orientar, isso é muito bom. Motumbá, Motumbaxé. Motumbaxé. Motumbaxé.